Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Duca, e outubro como sempre, cara, é um mês recheadíssimo de jogo pro Nintendo Switch. Então eu resolvi separar aqui só a nata dos lançamentos, então se você quer saber mais sobre isso, pode vir comigo, que vai ser Duca. Começando o mês já em grande estilo, no dia 5 temos Front Mission 2, um RPG tático originalmente lançado em 97 pra Playstation, agora recebe um remake pra Nintendo Switch depois de um atraso, hein, dado que esse remake era pra sair em junho desse ano. O jogo segue a história de vários personagens em suas lutas mechas, conhecidos como Wonzers. O jogo conta com gráficos melhorados, novos recursos e suporte a português brasileiro, o que é excelente pra esse tipo de jogo que tem muito texto, né? Pra quem não é muito familiarizado com a franquia, você pode esperar por um jogo tático intenso, onde cada decisão é importante pra sua vitória. Uma história envolvente contada a partir de três perspectivas diferentes, a de Ash, Lisa e Thomas enquanto tentam salvar o mundo. Você também tem diversas opções de personalização dos seus Wonzers, com diversas opções de cores e camuflagem. Sem contar também que o jogo tem um novo sistema de câmera e trilha sonora remasterizada, então se você é fã de RPG tático aí, com uma boa história e mechas, Front Mission 2 é uma bela pedida pra você. Ainda no dia 5 de outubro temos o lançamento de Knights vs Giants, e eu achei esse jogo mega interessante, viu galera, com uma arte lindíssima. Nesse jogo Hacking Slash você vai controlar o Rei Arthur que está em busca de salvar Camelot, que foi parar no Reino do Gigante Vazio, uma criatura maligna que foi solta depois de um acidente tentando resgatar o Santo Graal. Rei Arthur possui em mãos a Excalibur, porém partida. Mas nem tudo está perdido, pois você consegue canalizar os poderes dos nobres cavaleiros caídos em sua espada pra enfrentar hordas e mais hordas de inimigos. Além da parte da ação, você precisa resgatar os cidadãos de Camelot pra restaurar seu castelo e construir novas instalações que vão aumentar o nível do seu reino e desbloquear novas habilidades. Knights vs Giants é um jogo roguelite de ação e fantasia e tem uma demo disponível na eShop, então corre pra baixar. Se já não tivesse jogos suficientes saindo no dia 5, a gente ainda tem a saideira aqui, tá? Wargroove 2 é um jogo de RPG por turno e chega no Nintendo Switch. Depois do fenômeno do primeiro jogo é natural a gente esperar pra uma sequência, não é mesmo? Em Wargroove 2, uma nova facção desenterrou relíquias proibidas com o potencial de acabar com tudo, e cabe a você usar os novos comandantes e muita estratégia pra vencer essa guerra. O modo história agora é dividido em 3 campanhas que são conectadas e você pode jogar em até 4 pessoas em multiplayer local ou online. O jogo conta agora com um novo modo noturno e um sistema aprimorado de criação de mapa que eu achei muito maneiro. O jogo ainda conta com suporte a português brasileiro, ajudando e muito na inclusão. No dia 6 chega o mais novo jogo de Pokémon, mas não é exatamente o que você tá pensando não. Detetive Pikachu Returns é a sequência de Detetive Pikachu pra 3DS que saiu lá em 2016. O protagonista desse jogo, como você pode muito bem imaginar, é o próprio Pikachu, mas aqui ele é todo falante, apaixonado por café e detetive de Rhyme City, meus amigos. Ele tem um parceiro humano chamado Tim Goodman, e essa dupla vai precisar resolver diversos mistérios pra descobrir quem está por trás dos crimes acontecendo na cidade. Pra te ajudar, você vai contar com a ajuda de diversos Pokémon com habilidades únicas, como por exemplo o Luxray que vai poder ver através das paredes. Privacidade é que é um luxo nesse jogo. Eu confesso pra vocês que nada me atrai nesse jogo, gente. Os visualizados não estão nem um pouco interessantes, como foi o caso de Pokémon Snap, por exemplo, né? E o estilo de jogo também não é muito a minha pegada. Mas assim, se você gosta de jogos de mistério e Pokémon, acho que vai ser um jogo bem divertido pra você aí. Também no dia 6 de outubro, a gente tem o lançamento de Borderlands 3 Ultimate Edition. Borderlands 3 é o último jogo da aclamada franquia de FPS e RPG de ação, lançado originalmente em 2019 pras demais plataformas, e agora chega ao Nintendo Switch. E galera, pra quem acompanha essa série aqui de lançamentos do mês do canal, em outubro do ano passado a gente teve o lançamento aí de New Tales from Borderlands. E eu falei nesse vídeo que o único jogo que tava faltando pra completar a franquia completa era o Borderlands 3. Então assim, não quero aqui ficar pedindo elogios, né? Agradecer, pô, né? Falar que o pessoal tá assistindo muito o meu canal aqui e finalmente resolveu aportar esse jogo, né? Longe de mim falar que nem todo herói usa capa. Mas tá aí, galera. Finalmente, depois de um ano, a gente tá recebendo o Borderlands 3. Você pode jogar ele single player ou em pares de até 4 jogadores. E aí você pode escolher a sua classe também entre 4 opções disponíveis. Sirene, domador de férias, atiradora e operador. Cada classe tem as suas habilidades e sistema de progressão únicas. Borderlands 3 se passa 7 anos depois dos acontecimentos de Borderlands 2 e Tales from Borderlands. A história desse jogo aqui é o seguinte, tá? Foi descoberto que inúmeros vaults existem em outros planetas da galáxia. E cabe a você, um vault hunter, caçar esses tesouros espalhados por aí. A série Borderlands é conhecida pela sua ampla variedade de armas e o terceiro jogo da série não é diferente. Tem de tudo que você pode imaginar quando se trata de sair atirando todos os inimigos da tela. O jogo tem um humor todo próprio também e agora você pode ter toda a franquia na palma da sua mão. Recomendo demais que você jogue também os spin-offs Tales from Borderlands para conhecer mais desse universo e dos personagens cativantes. E simplesmente do nada e sem ninguém pedir, uma joia rara do Nintendo DS está chegando para o Switch. The Mansion The Ward. Esse é um FPS de survival horror e foi lançado originalmente lá em 2007 e eu lembro de jogar um bocado desse jogo aqui, viu galera? Eu só não cheguei a zerar porque jogar FPS no DS era bem desgracento, tá? Porque você tinha que mirar lá com a canetinha e tudo mais e eu não curtia muito isso. Mas se não fosse pelos controles eu teria zerado fácil esse jogo porque eu curtia bastante ele na época. Sobre esse remaster aí para o Switch eu já não sei não, viu? O visual está idêntico ao que eu me lembro do DS. Eu até cheguei a ver uma entrevista do desenvolvedor lá na GameXplain, que é um canal gringo, onde ele explica que teve que mexer em algumas texturas para se adequar a nova proporção de tela, um tapinha na resolução e o ajuste de controle para se adaptar aos analógicos, né? Mas é meio que isso, viu? Então assim, eu meio que achei fraco, ainda mais quando a gente tem vários remasters excelentes de FPS aí, como é o caso do Quake 1 e Quake 2, né? Que além de estarem lindos e ainda assim se mantém fiéis ao estilo original, ainda adicionou, meu, diversas melhorias. Mas eu deixo aqui a minha recomendação para você pegar numa promoção esse jogo, porque ele é realmente bem divertido, tá? E tem uma sequência dele também, então se vender bem, pode ser que venha mais de Dementium por aí. E no dia 13 de outubro tá chegando Batman Arkham Trilogy. Galera, eu sei que a gente tá falando de um mês aqui onde vai ter Super Mario Wonder, muito bacana, muito legal, mas eu preciso confessar pra vocês, gente, o meu hype tá fortíssimo pra Batman. Eu tô esperando essa trilogia chegar no Nintendo Switch há anos, anos, ok? Mas finalmente estamos chegando ao lançamento dessas obras-primas, tá? Pra quem tá morando numa caverna aí e realmente não conhece nada desses jogos, eu preciso explicar aqui pra vocês, porque eu sou realmente fanático nessa franquia, tá? Então a gente tá falando aqui simplesmente dos melhores jogos de super-heróis já feitos. Esse pacote vai acompanhar aí Arkham Asylum, Arkham City e Arkham Knight. Batman Arkham Asylum é o primeiro da série e você controla o Batman enquanto ele tenta impedir que o Coringa escape do asilo Arkham, enquanto ele organiza um motim e libera os principais vilões do Batman lá dentro. O jogo é praticamente um metroidvania e se passa inteiro dentro dos terrenos do asilo Arkham. Já em Batman Arkham City, a gente tem um escopo muito maior. O episódio Arkham Asylum fez com que o prefeito de Gotham destinasse parte da cidade pra se tornar a cidade Arkham e a criminalidade roda solta. Aqui você vai precisar impedir o Hugo Strange, que inclusive é um baita de um vilão aqui, executar o seu protocolo 10. E pra saber o que é esse tal protocolo aí é só jogando. Esse jogo é o primeiro mundo aberto da franquia e melhorou literalmente todos os aspectos do primeiro jogo, tá? Trazendo novas mecânicas de combate, uma história excelente de ponta a ponta, diversos easter eggs e vilões impactantes. Pra muitos, esse aqui é o melhor da franquia. Já em Batman Arkham Knight, você vai precisar enfrentar o espantalho que tá ameaçando explodir uma bomba com o gás do medo em toda a Gotham. E se você acha que o espantalho não tem porto suficiente pra ser o vilão principal de um jogo do Batman, você tá parcialmente certo aí também, porque ele conta com a ajuda de um novo personagem, o Arkham Knight, que parece conhecer muito bem das táticas do Batman. Esse jogo já tem um escopo muito maior do que todos os outros jogos da série. E pra ajudar na navegação, a gente finalmente pode controlar o Batmóvel, que tá simplesmente incrível nesse jogo, cara. E muita gente critica essa parte do jogo porque você acaba usando o Batmóvel pra praticamente qualquer coisa nesse jogo, tá? Eu concordo em partes com essas críticas aí, mas por mais que não faça sentido você resolver um monte de problema que tem na cidade ali com um tanque de guerra, mas enfim, cara, o jogo é sensacional, vale muito a pena. E eu vou falar pra vocês, tá? Arkham Asylum e Arkham City, eu tô muito tranquilo de ver rodando no Nintendo Switch. Agora, Arkham Knights, eu vou falar pra vocês que eu tô com um pouquinho de pé atrás, tá? Ainda mais depois do Vexame, que foi Mortal Kombat 1, do trailer fake que a gente teve no canal da Nintendo, mesclando imagens de outras plataformas pra fingir que o jogo tá mais bonito no Switch e tal. Então, isso me deixou com muito pé atrás do Arkham Knights. Por quê? Porque, cara, é um jogo lindíssimo. Vocês estão vendo imagens aqui do trailer. É um jogo muito impressionante. E ele é um jogo que é famoso por ser mal otimizado, né? Tiveram vários pedidos de reembolso na época do lançamento do PC. O jogo tava, mano, muito bugado. Tava realmente performando muito mal. Então, assim, eu tenho receio de como isso vai rodar no Switch, tá? Eles foram muito malandritos de usarem takes desse jogo muito bem selecionados, tá? Pra esse trailer. O que eu queria dizer com isso? É porque, assim, 98% das imagens que eles usaram de Arkham Knights no trailer são de cutscenes. E eu vou falar cutscenes aqui entre aspas. Por quê? Porque o jogo inteiro, ele é em real time, né? Então, se você jogou isso no PS4 e tal, você sabe que essas tais cutscenes, elas acontecem realmente ali de uma maneira muito fluida. Não tem uma transição de gameplay e historinha, sabe? É tudo realmente em real time. Mas, assim, tem dois takes ou dois, três takes muito curtos, muito curtos mesmo, de fato, de gameplay, né? Tem uma cena do Batman abrindo a capa, tem ele dando um soco de costas ali, de uma cotovelada linda num bandido de Gotham, e tem um take dele também fazendo um drift com o Batmóvel também hiper rápido. Então, assim, de gameplay, de fato, a gente tem pouquíssimas cenas, e, cara, elas estão impressionantes. Eu tô realmente impactado o quão bonito é esse jogo. Então, assim, mas eu tô pé atrás. Eu confesso pra vocês que eu tô reticente. Eu espero demais que esse jogo venha muito bem portado pro Switch, porque, cara, essa é uma franquia que merece. Eu tô esperando por ela há anos. E só pra vocês terem uma ideia, eu zerei cada um desses jogos, galera, umas oito vezes, pelo menos. Eu não tô exagerando. Pelo menos oito vezes. E eu tô louco pra rezerar tudo de novo no Nintendo Switch. É o tanto quanto eu amo essa franquia do Batman, tá? Então, assim, se você é fã de quadrinhos, se você é fã do Batman, se você é fã de histórias de super-heróis como um todo, cara, a Batman Arkham Trilogy é a pegada pra você. Porque ele tem uma história que bebe muito da fonte dos quadrinhos, tem diversas referências claras e outras mais obscuras, como easter eggs e tal. Mas, ainda assim, tem uma história original e que vale muito a pena ser jogada, tá? Então, por favor, galera, comprem a Batman Arkham Trilogy, porque eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender. E aí, você tá curtindo o vídeo até agora? Então, deixa o seu like aqui, já se inscreve no canal pra não perder nenhuma notificação e já comenta aqui quais os jogos que você tá planejando pegar esse mês, tá? Tem um bocado de jogo ainda pra gente falar ainda nesse vídeo, então, fica comigo. No dia 17 de outubro, chega correndo com tudo, Sonic Superstar. O mais novo jogo do oriço azul volta aos moldes clássicos da era de ouro de Sonic. Só que agora com muito tempero novo. Agora o jogo é 2D e meio, ou seja, a jogabilidade é 2D, porém os gráficos são em 3D. E o jogo tá muito bonito, com cores mega vibrantes e cheio de detalhes. Além do Sonic, você pode jogar com seus amigos, usando Tails, Knuckles e a Rose. Eu acho que pra quem curtiu aí Sonic Mania, Sonic Orange, você vai curtir demais esse jogo aqui, viu? E no dia 19, chega mais uma surpresa boa, Hellboy Web of World. E eu espero que eu esteja pronunciando certo esse subtítulo aí. Esse é um jogo roguelike, baseado no herói do quadrinho Hellboy, criado por Mike Minola. E aqui eu já quero destacar uma das coisas que mais me chamou a atenção, que é como os desenvolvedores conseguiram transcrever muito bem as artes dos quadrinhos pro jogo. Você tem essas sombras bem duras, com cores bem claras e saturadas, dando um visual muito interessante. Ele acabou me lembrando também aquele jogo Mad World de Wii, que era todo preto e branco, né? Só que com cor. E se você nunca ouviu falar sobre Mad World, eu vou deixar aqui no card um vídeo de melhores jogos de Wii que eu fiz um tempo atrás, que eu comento um pouco mais sobre ele, tá? Mas voltando pra Hellboy aqui, por ser um roguelike, pode esperar por fases geradas aí proceduralmente e um combate viciante. E aqui eles têm um tempero único também, tá? Os combates são bem cadenciados, algo bem próximo aí de um Souls-like ou Monster Hunter. Outro diferencial é que além da sua barra de vida, você também tem uma barra de toughness, ou dureza, né? Que vai absorver os danos e regenerar com o tempo. Caso você perca essa sua barra de dureza, os danos da sua vida serão permanentes. E pra enfrentar esses inimigos todos, você vai contar com seu braço direito destruidor pra dar aquelas muqueta bem dada e também a sua pistola mágica. Como um admirador de Hellboy e fã de um bom roguelike, não tenho como deixar esse jogo de fora, galera. No dia 19 chega Gargoyles Remastered. E eu nem sabia da existência do jogo original pra saber que a gente tava precisando de um remaster, galera. Mas que bom que veio. Eu era simplesmente apaixonado por esse desenho quando eu era criança. Só de ver esse trailer, várias memórias já começaram a ser desbloqueadas na minha cabeça. Faz anos que eu não vejo nada sobre esse desenho, mas eu lembro dele com muito, muito carinho. Esse remastered tá bem na linha dos outros jogos que a gente teve aí, do Rei Leão e do Aladdin, né? Então, além do visual completamente repaginado, a gente tem várias outras melhorias no jogo. Como, por exemplo, poder alternar a qualquer momento entre os visuais clássicos e modernos, replay instantâneo, facilitando muito na progressão do jogo. Então, se, por exemplo, alguma parte tá muito difícil você passar, você consegue voltar ou até mesmo avançar automaticamente o jogo. Então, assim, tá bastante acessível. E pra quem é saudosista, vai curtir demais. Eu tenho certeza aí que quem cresceu nos anos 90 vai curtir muito esse jogo Plataforma 2D dos Gargoyles. E eu até já coloquei aqui na minha lista de desejos. E finalmente, no dia 20 de outubro, chega Super Mario Bros. Wonder, o último jogo inédito da Nintendo pra esse ano aqui e tá sendo mega aguardado, tá? Super Mario Wonder vem com a expectativa de quebrar um pouco esse ranço, entre aspas, aqui, que a gente tava com a linha New Super Mario e eu acho que tem tudo pra superar as expectativas, viu? Esse vai ser um jogo de Plataforma 2D nos moldes clássicos, mas vai reinventar muita coisa, trazendo diversas novidades. A começar aqui pelos gráficos e animações que estão incríveis e encantadoras. Nesse jogo, vamos visitar o Reino Flor, que tem diversas plantas diferentes, incluindo as flores fenomenais. E você tá percebendo que eu tô usando os termos em português, né? Pois é, galera, o jogo tá completamente localizado em português brasileiro. Olha aí, cara, isso quer dizer que não é apenas texto, mas dublagem também, viu? É o primeiro grande jogo do Mario a receber esse tratamento e tá fantástico. E antes que vocês me perguntem onde que tá a dublagem, vocês vão ver que tem uma florzinha as falantes aí nas fases, né? Pois é, a gente vai poder botar essa florzinha falando em português, cara. Isso aqui é maravilhoso. Nesse jogo, Bowser comeu uma dessas flores e se transformou em um castelo gigante voador e tá espalhando o caos por aí. Nessa aventura, além do Mario, você pode jogar com mais três amigos localmente e escolher entre Luigi, Peach, Daisy, Toad e Toadette. Se você tiver jogadores inexperientes na casa, aí você também pode escolher entre o Yoshi e o Ledrão, também famoso o Nebit aí pra quem já tava acostumado com o inglês. Esses personagens têm algumas facilidades pra ajudar os novatos aí. O jogo tá recheado de novos power-ups, dando destaque em especial pra maçã e elefante, que vai transformar o seu personagem em um elefante e vai poder usar sua trova pra acabar com as tropas do Bowser. Uma mecânica nova que eu adorei no jogo são as insígnias, e isso aqui vai aumentar demais o fator replay, viu? As insígnias vão te dar habilidades novas, como por exemplo, usar um chicote pra agarrar paredes que estão de longe alcance, ganhar um pulo extra ao tocar na lava, ficar invisível, enfim, tem diversas outras habilidades. Você só pode equipar uma única insígnia por vez, e dá pra ver que em cada fase terão segredos que só pode ser obtido com esses poderes da insígnias, fazendo assim que você rejogue todas essas fases pra poder liberar todos 100%. Eu tô o puro hype pra esse jogo, e fazia anos que eu não ficava assim pro jogo 2D do Mario, viu? E no dia 24 de outubro chega o lançamento mais polêmico do mês, Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1. E por que você diz polêmico, Duca? Bom, essa é uma coletânea que vem os três primeiros jogos da série Metal Gear Solid, que você também pode comprar separadamente se você quiser, tá? Mas infelizmente, essa coletânea não mexeu em nada da experiência original. Então não tem aumento de resolução, não tem melhoria no FPS, não tem nenhuma mudança nos controles, ou qualquer outra melhoria de qualidade de vida pra esses clássicos jogos aqui. Ou seja, se não for pela conveniência de ter todos esses jogos no Switch, aonde você tiver esses jogos, a experiência vai ser exatamente a mesma, galera. Eu achei isso bem caído, galera, porque eu tentei jogar Metal Gear algumas vezes na minha vida. Eu tenho o Metal Gear Legacy Collection pra PS3, que vem com diversos jogos, é uma baita de uma coleção, e eu também comprei o Metal Gear 3 Snake Eater pra 3DS. Todas as minhas tentativas foram frustradas, porque eu não consegui me acostumar com os controles e o ritmo do jogo no geral, tá? Por mais que visse um grande potencial ali pro meu gosto pessoal. Quando essa coletânea foi anunciada pro Switch, as minhas expectativas voltaram com tudo, mas aí eu saber que nada foi modificado, eu tomei um banho de água fria aí. A edição mais cara ainda vem com vários bônus que eu achei bem interessantes, tá? Como artbooks, jogos retrô da franquia e também trilha sonora. E como a gente tem o volume 1 aí no título, quem sabe um dia a gente não recebe um volume 2 com jogos mais recentes da franquia, né? Vamos torcer pra isso. Mas eu acho que essa coleção, galera, vai ser muito mais apelativa pra quem é realmente fã hardcore da franquia e realmente quer apoiar e quer ter os jogos em todos os lugares possíveis. No meu caso, eu vou esperar uma promoção aí, num mês mais fraco, talvez eu considere em comprar essa coleção aí. Mas eu quero saber de vocês aqui nos comentários, vocês curtiram essa coleção ou não? E fechando o mês, no dia 26, temos o lançamento de David Diver. O nome desse jogo sempre me vem à cabeça, a música do Holy Diver, do Dio, cara. Alguém aí mais também sentiu isso? Galera, esse jogo já tem uma demo na e-shop pra vocês experimentarem e eu recomendo fortemente que vocês façam isso, tá? Aqui você vai mergulhar de dia e serviço X à noite. É um jogo de RPG e aventura que mistura exploração e combate aquático com o gerenciamento de restaurante. David Diver tem um visual mega cativante, um pixel art lindíssimo e um humor ótimo também. Você precisa ajudar David a criar melhorias pro seu arsenal e capturar pages cada vez mais exóticos com seus arpões. E pra fazer essas melhorias, você precisa ganhar muito dinheiro vendendo seus sushis no restaurante. É um jogo simples com mecânicas roguelite, personagens carismáticos e finalmente está chegando pro Nintendo Switch. Baixem a demo e vejam por vocês mesmos. Muito bem, galera, esses foram os lançamentos do mês de outubro. Cara, que mês pesado, hein, cara? Quanta pedrada. E eu quero saber de vocês aí, cara, como é que está a carteira de vocês? A minha está sangrando absurdamente. Agora no final do vídeo, galera, eu vou recomendar alguns vídeos pra vocês, mais vídeos dessa série de lançamentos do mês e comenta aqui pra mim, galera, se tem algum desses jogos que você gostaria de ver uma live de lançamento, review. Comenta aqui embaixo quais jogos eu poderia me aprofundar mais aqui pra trazer pro canal. Vou adorar receber o teu feedback. Galera, agora me sigam nas redes sociais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau. E aí E aí E aí E aí